O amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar. Que, meu amor, não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Obrigada. 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 Obrigada.